A organização Music Cares escolheu o músico John Bon Jovi para representar a categoria Pessoa do Ano em reconhecimento de seus trabalhos filantrópicos. A cerimônia em homenagem ao artista está programada para acontecer em 2 de fevereiro de 2024 em Los Angeles. Nas redes sociais, John Bon Jovi agradeceu pela escolha e expressou a sua honra, destacando a importância de retribuir o impacto que a indústria da música teve em suas vidas. O Music Cares é uma entidade sem fins lucrativos que faz parte da Recording Academy, a organização que promove o prêmio Grammy e reúne profissionais do mercado fonográfico. Essa homenagem Pessoa do Ano é concedida a músicos que não apenas tiveram impacto significativo na indústria musical, mas também se destacaram por seu trabalho filantrópico e humanitário. Outros músicos renomados como Tony Bennett, Elton John, Bono Vox, Aretha Franklin, New Young, Paul McCartney e Bob Dylan também já receberam essa honra no passado. E como toda sexta-feira.